Então galera, tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, o vídeo de hoje na verdade é sem introdução aqui, eu esqueci de gravar quando eu gravei o vídeo, mas o vídeo já foi uma semana atrás que se passou, então acompanha aí pra vocês entenderem um pouco mais o que aconteceu, mas no vídeo a gente vai jogar golfe, aí depois quando eu volto eu explico um pouquinho mais pra vocês, que eu tô indo pra um estado chamado Arizona, eu vou lá porque eu comecei uma marca de roupa, a gente vai fazer tudo lá, eu já conheço também um amigo meu que já tá fazendo a marca dele, que já tá dando certo faz um tempo, ele que vai me ajudar a fazer a minha, então assiste aí o vídeo e os próximos vídeos também pra vocês entenderem tudo o que tá acontecendo, falou? Então gente, eu tava jogando golfe, que nem eu falei pra vocês, agora eu tô indo pra casa, eu fiz uns clipzinhos assim, não deu pra fazer muita coisa porque tava acabando a minha bateria, então foi só um pouquinho mesmo aí, eu tive que bem carregar aqui agora, mas ele tinha acabado, então eu vou colocar uns clipzinhos aí pra vocês, vou arrumar a mala lá em casa agora e depois vamos pro aeroporto, aí eu volto com vocês quando a gente chegar lá, fechou? Então galera, voltei aqui com vocês, como vocês acabaram de ver aí, eu tava jogando golfe, aí eu falei que eu tava voltando aqui em casa, eu tava filmando com o celular porque eu tinha esquecido de levar a câmera na hora que eu fui jogar, então tava com o celular mesmo, aí vocês falam aqui embaixo se a qualidade ficou boa ou não, porque se ficou boa eu vou fazer alguns clipes a mais pra vídeos com o celular, né, porque é mais fácil de levar o celular do que uma câmera grande assim, aí se ficou bom eu vou fazer um pouquinho mais com o celular pra vocês. Então eu falei pra vocês que eu tava arrumando a mala, agora já tá tudo arrumado, é, só vou ir comer agora e depois na hora que eu acabar de comer a gente vai direto pro aeroporto e eu volto com vocês na hora que a gente estiver lá, fechou? Caló, eu tô voltando aqui agora, quem eu falei pra vocês eu ia chegar no aeroporto, eu acabei de chegar, eu passei pelo cheque, fiz a segurança, agora eu tô indo lá pro meu portão, esperar chegar a hora de eu entrar no voo, aí na hora que eu estiver entrando no avião, eu falo um pouquinho mais com vocês, não deu pra gravar muito na hora que eu cheguei, porque eles estavam meio que embaçando assim por causa da câmera e de ter muito computador, essas coisas, mas depois eu volto com vocês, tá bom? Falou, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois de muito tempo a gente chegou, agora tô só esperando o amigo meu chegar, que ele vai vir me buscar, a gente vai direto pra casa dele, a gente chega lá, eu mostro pra vocês, e vou falar mais um pouquinho mais quando a gente chegar lá, do que a gente veio aqui fazer. Qual tipo de câmera é isso? Não tem ideia. Eu estou aqui pra minha mãe. Ó, cheguei aqui agora, aí, it's my boy Dylan. What's up, guys? It's my boy Dylan, it's my boy Dylan vlog, a gente está na casa dele agora lá, depois que a gente pegar a namorada dele no serviço, aí na hora que a gente chegar lá, eu mostro um pouquinho pra vocês, que o apartamento dele é muito louco, vocês vão ver, é uma cobertura lá, aí na hora eu chego e mostro pra vocês. Mas escuta o carro, make the show car, pop it, pop it. I can't do it. Put it in ultra, put it in ultra, it's fucking right. Once we get, this has a lumbar on it, I need to get over. Da já eu volto com vocês. E aí Tchau, tchau. E aí, então, como eu falei pra vocês, a gente acabou de chegar aqui, aí a casa do Alvindivido, aí, 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 então, agora a gente vai fazer um tour da casa dele, vamos lá, que ele vai mostrar pra vocês. You can just, like, speak in English, and I'll put, like, captions at the bottom, that's cool. So, it's a little messy right now, but this is the kitchen, I love this countertop, we have a huge countertop, it's almost, like, kind of, like, two in one. Um, we kind of try to turn this into, like, Rainforest Cafe a little bit, we got the couch samples here, which I'll show you soon. And then, this part of the house is kind of, like, my roommate's, um, we have a little storage closet, Gus bathroom, there's four bathrooms in this place. Um, so, this is my roommate's room, Bergen. Um, every room is kind of, like, its own master, so he has a closet, bathroom, shower. Um, this is his, kind of, end of the house, he's got his work set up, that's where all the money's made. Um, he runs ads and stuff, and if you follow me this way. We're gonna turn this into, like, a little arcade area right here. Um, they have, like, a ping pong table, some arcade machines, um, TV, obviously. Storage, I just keep all my client's samples in here. Um, then we have my second roommate's room, Pierre's. Um, he just moved in here a few days ago, so it's a work in progress, but, like I said, everything has basically full bathroom. And then, I have a master bedroom, I'll show you guys that. Um, the view in here really never gets old. In my opinion, it's the best, the best view, of them all. And then we have, oh, shit, this is the cat's looking good. So, we've kind of been working on this room slowly, but surely we got the hustle sign up there, which I love. Um, TV, a bunch of, like, knick-knack stuff. We have my work set up where all my money's made, and, um, you follow me over here with the cats. Is the lighting good? Do you want me to turn it on? Yeah, no, it's fire. It's good. And then here's, we got a big-ass painting, just cause. Um, shower, two sinks for me and my girlfriend, we have my bath and the toilet, and then we have my closet, so each of us get our own closet, and then we have my girlfriend's closet over here. She got the bigger one, of course, cause, I won't go in there. Show the cat later. But, uh, show this cat. Yeah, that's a little bit of a look at our place. So, it's all. It's been here for the tour, then I'll be back with you later, to show you a little bit of the clothes that I'm doing. So, like I said to you, I came here because he lives here and he's the one who helps me to do my clothes. So, I just started a brand of my clothes called Astro, so I'm going to put the link here. Here, I don't know if it's going to do, because the site will not be ready yet, but then, as soon as I leave, it's going to be on my Instagram. So, just click on the link here, here it's going to be on my Instagram, I'm going to put the Instagram of the brand. Then, you're going to follow me on Instagram of the brand, so when I leave, you know, I'm going to be aware of it. I'm going to show you a little bit of the clothes that are going to be on. First, we have this camiseta here, I'm going to design everything, so it's all mine, I did everything. So, it's here in front of her, there, there's a lot of clothes that I'm wearing here, there's a lot of clothes that I'm wearing here, there's a lot of clothes that I'm wearing here. It's the same thing, but in the same way, there's a lot of clothes that I'm wearing here. Then, a second, we have this here, that is a Heart Tea, very simple, I also designed it. It was really cool, I thought it would be a little bit darker here, but it was really good, you can see it. It's a little bit more detail, you can see it, it's the same thing, but in the form of a minotone here, here, with the capuz. Here, it's also here. And, besides this, there will be the same designs, but in red, and tomorrow I'll go to the factory, where we do it, and I'll be drawing a little bit more things to be able to do it. There will also be shorts of mesh, that I don't know if you know, but it's a brand that's called Eric Manuel. I'll be kind of inspired by it. And I'll also be doing some clothes. So, watch the videos there, go to Instagram, follow it there, so you don't miss any new ones when I'm out of the video, and even when I'm out of the drop. So, for today it's just the video, I'll continue recording, because it's 11.30am here, but it's not over. We have a lot to do today, because tomorrow is the day of filming, the day of filming, the day of filming, the day of filming. So, tomorrow we'll have to go and do it all, and I'll bring you with us. But, for today it's just, I'll see you in the next video. Bye!